Na cidade de Aimorés, os militares da 15ª Companhia Independente realizaram o lançamento da Operação Natalina também na cidade. Foi realizado ontem esse lançamento, policiamento reforçado para o combate aos crimes, principalmente em áreas comerciais da região. Por todo lado, para dar ao cidadão a certeza de que pode ir às compras de forma tranquila, que não vai ter nenhum entreveiro. É claro, vai sempre com segurança, não deixar dinheiro à mostra, não deixar cartão à mostra, não deixar o celular ir, ou ficar com bolsa aí boiando, ficar atento quanto ao que deixa a vista dentro dos carros, mas a polícia vai fazendo o trabalho dela.